Fala pessoal, tudo bom? Gravando aqui mais um vídeo para o canal Posto Brasil, um dos melhores canais aqui do YouTube, mano, veja só. Eu vou mostrar para vocês o resultado do nosso curso, tá certo? Ó, acabou de mandar aqui, estou interessado no curso, mas veja só. Eu vou mostrar alguns resultados, são vários, porém, eu recebo mensagens todos os dias, todas as, não todas as horas, né? Mas em hora em hora eu recebo aí de 5 a 15 mensagens aí, pessoas procurando pelo curso, tá certo? Então veja só, vou mostrar aqui para vocês, pessoas que já testaram o curso e, cara, é rápido, eu estou surpreendido assim com a ideia desse pessoal que pega assim, ó, no estralar o dedo, ó, estralar o dedo o cara pega, né, é rápido, ó. Bora lá, vou mostrar para vocês aqui, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, bora lá. Galera, começando por esse rapaz aqui, o Ivory, né, o Ivory, ele comprou o curso, né, e olha só, ele não falou nada, ele só, né, daí que desse áudio para cá já é o curso, né, e aí ele comprou o testor e ele mandou a mensagem assim, ó, é, dá certo, né, ele afirmou, né, ó, tá certo. Aí eu disse aqui parabéns, aí ele disse assim, ó, até agora 5 grand e 1 red, então, de 6 testes, né, ele acertou 5 e errou 1. Então, isso vale me lembrar de alguns vídeos atrás, desde o início que eu lancei o curso falando que você pode, sim, ser dono de um grupo VIP, onde você pode estar, né, distribuindo entradas do futebol virtual com a galera que você acertaria 5 ou mais, né, a entrada. Então, tá aqui, ó, ele falou, ele mesmo comprovou aqui, certo, e eu dei aqui os parabéns para ele, disse que é mérito dele, pedi para ele comentar lá o nosso vídeo, certo, é, valeu, mano, ele foi lá, comentou, e vamos lá, bora para outro. Outro cara interessante também foi o Maicon, né, o Maicon, ele, né, ele colocou aqui, top, mano, 3 análises, 3 ruins, o curso já pagou o meu lucro, né, acima. Aí eu pedi para ele gravar um vídeo, ele disse, Pelê, se possível, é, para ele comentar, que eu falei para ele que eu ia estar mostrando para a galera e tal, né, sobre o nosso curso, ele disse, né, eu falei para ele que a minha fala, em alguns vídeos anteriores, Bate conforme, tá, no curso, conforme a pessoa testa, né, e ele disse que igualzinho, né, aí, beleza, tá certo, eu pedi para ele gravar, vou mostrar aqui um pedaço do vídeo para vocês verem, olha só. Eu sei que eu adquiri com ele hoje, dia 9, agora à tarde, ó, fiz um depósito de 87 reais, e estou atualmente com 109,99. É, fiz três entradas, né, de acordo com o que foi passado no curso, analisando bem os jogos, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, só fiz três entradas, tá, pessoal? Então, aqui eu já, então é isso, galera, vejam só, ele fez três entradas, bateu também, foi provado, testou, não teve nenhum head, das três entradas que o rapaz fez, bateu, né, Isso é o que importa, bora para outro. Outro rapaz que acertou também, né, tá aí, ó, ele mandou aqui para mim, né, beleza, né, pagou, né, as 8 horas, quando deu uma hora ele já tinha lucrado, né, beleza, ok, ele mandou até um áudio aqui, ó. Olha aí, meu jovem, já está começando a ter resultado aí devagarzinho. Isso é da hora, galera, porque, tipo assim, eu não posso ninguém falar nada para mim, né, quem me conhece sabe que se eu vendo alguma coisa para você, eu não vou ficar falando, ah, manda para me mostrar, não, se mostrar, beleza, igual eles estão fazendo aqui, né, eu passei o curso para eles, eles me mostram o resultado, e isso é legal. Galera, outra coisa, quero deixar bem claro, vou mostrar mais resultado para vocês, o curso, ele automaticamente é algo, uma ferramenta muito, né, extraordinária, vai lhe ajudar sim, você consegue obter resultado, você consegue ser dono do seu próprio grupo VIP, né, seu grupo que você quiser, né, trabalhar com metoreamento, trabalhar distribuindo entrada, tudo isso você consegue. Lembrando, o curso, ele não tem devolução, se você compra e não consegue obter esse resultado, isso não é problema meu, certo, às vezes você identifica de formas erradas, porque eu estou dizendo isso, galera, ou recentemente, né, eu não sei se ela nem vai ver esse vídeo, né, eu até ignorei, peço desculpa a ela por isso, né, mas por que eu ignorei? Por que é o seguinte, a moça, ela me mandou uma mensagem, dizendo que queria o curso, quer dizer, ela queria comprar o curso, mas queria algumas demonstrações, mostrei o resultado da galera, beleza, né, e depois ela falou que disse que teria como passar alguma coisa para ela, para ela testar, bom galera, eu não vendo nada para teste, né, eu vendo para você, para o seu aprendizado, para o seu conhecimento. O que é que acontece? Ela automaticamente disse que não confia tanto, foi isso que ela quis dizer automaticamente, e queria, né, me fez uma proposta, ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu te compro o curso, se eu não gostar, tu me devolva o dinheiro. Então, é, para quem comprou o meu curso, sabe que, é, não tem como ele me devolver o vídeo, ele pode simplesmente, né, carregar o vídeo para outro, salvar em outro lugar, então, é, não é como uma loja, você compra, se você não gostar, tem, ou você troca por outra coisa, ou devolução é meio difícil, né, do dinheiro, mas, é fácil você pegar outra coisa. Então, no nosso curso, não, você comprou o curso para o seu conhecimento, são vários mensagens que eu recebo a respeito das pessoas dando certo, e, cara, eu vi, está dando certo realmente, é isso. Então, lembrando, se você está comprando o nosso curso, não tem devolução, né, a primeira vez que eu vejo isso foi com a moça, talvez devido a falta de conhecimento, mas isso é o de menos, bora para outro. Bom, galera, o outro foi o Paulo, o Paulo Vito, né, ele mostrou aqui, ó, a banca dele lá, os 900 reais, fez duas entradas aqui só, né, ele falou assim, gratidão, mano, irmão, aí eu pego a mão e perguntei para ele, ele mandou o áudio. Irmão, isso porque eu estou trampando, velho, eu trampo na rua de motor, com meia horinha que eu prei para almoçar, assisti um pouco dos vídeos, nem assisti tudo, cara, para falar a verdade para você, vou terminar de ver em casa, mas eu fiz duas apostinhas aí, ó, 48 conto para o dorso. Valeu? Irmão, quando eu tiver uma banca maior, que essa que eu estou agora, que aí eu tiver segurança para arriscar um pouco mais, aí eu aumento de 20 em 20 os valores aí, das apostas, das stakes, beleza? Por enquanto, mano, só agradeço aí, valeu? Se eu tiver alguma dúvida aí eu procuro você aí. É, então, por enquanto eu vou com os pezinhos no chão, na hora que eu tiver uma banquinha maior, igual eu falei, que eu já tive uma segurança, aí eu tento dar uma arriscadinha para ir me tirar pelo menos uns 300, então. De noite, a hora que eu já tiver chegado do trampo, daí eu vou dar uma comentada nos vídeos lá, para dar aquela fortalecida, beleza? Bom, galera, a respeito dos comentários positivos, veja só, eu peço para a galera, é o que peço, né? Fala, ó, irmão, se possível, comenta lá. Por quê, galera? Eu sempre falo que curso, conteúdo, né, que você for adquirir, é bom você mostrar o resultado, estou mostrando isso agora. Esse aqui não é o primeiro resultado, não é o segundo, não é o terceiro, né? Tem mais um, vou mostrar aqui para vocês. Por que eu estou mostrando? Porque tem pessoas que já adquiriram ferramentas que não conseguiram obter resultado. Infelizmente, existem pessoas de mal-fé que passam essas ferramentas sem nenhuma comprovação. E aqui eu estou mostrando para vocês a comprovação, certo, dessa ferramenta. Bom, eu quero deixar bem claro que essa ferramenta ainda está barata, veja só, ela ainda está barata. Ela vai subir esses três dias, corre lá, está barata, né? Eu não vou falar o valor aqui, mas corre lá, me procura, manda mensagem, que a gente vê para você o mais rápido possível, para você adquirir, para depois não ficar tão caro. Eu já vi pessoas começarem com uma ferramenta sem nenhuma comprovação e vendendo mil, mil e pouco. Minha ferramenta é abaixo de cem, ixi, muito mais abaixo. Então, corre lá que ela pode sim subir para essa direção. Então, eu não estou afirmando que ela vai ficar tão cara, mas para o seu conhecimento ela pode se tornar caro. Mas, caro em que? Caro em conhecimento. Seu conhecimento pode se tornar rico, certo? Então, bora para o outro vídeo. Para mais um, uma aprovação. Bom, pessoal, esse aqui é o quarto pessoal, né? Por enquanto, é o que a gente achou. Esse aqui é bem recente, ó. Foi 3.33, agora é 4.20, né? Ele falou que esqueci de tirar o punho do primeiro jogo, mas estava um verde e tal. Mostrou aqui o resultado dele, né? Teve outro resultado ou não? Teve aqui um resultado. Eu disse para ele parabéns, é o primeiro teste. Ele tal, falou isso aqui e isso. Falei sim, entendi. Ele falou aqui, está funcionando. Parabéns, fico feliz. Ele disse, valeu. Eu pedi para ele comentar também, viu? Sempre eu peço para a galera comentar, né? E depois ele falou aqui, explicou algumas situações, essa questão, na hora de estar comentando o vídeo. Bom, galera, é o seguinte. O... A compra do curso, né? O link está na descrição. Entra em contato comigo, né? Esse curso, ele vai subir. Infelizmente, eu vou ter que subir ele, né? Porque não por que ganhar, aproveitar que a galera está procurando, não. Eu estou deixando baixo ainda, né? Quanto mais pessoas procurarem, mais rápido possível, melhor para vocês, né? Vocês estão comprando uma ferramenta que vai lhe ajudar lá na frente, tá certo? Então, comenta aí, né? Você que já comprou esse curso e você que ainda não comprou, o link está na descrição. Tamo junto. Tchau. Tchau.